Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube, onde você aprende o que? Modelagem Costura Comigo, Auri Moda Pet. Hoje eu queria te mostrar o que? Olha esse vestido lindo, maravilhoso. Vamos aprender o que? O passo a passo hoje, que é deitar a filha, então deita. Tem a manguinha, olha só. Mostra aqui, filha. Tem a manguinha também do vestidinho todo perfeitinho. Olha que lindeza. Pois é, você vai aprender o passo a passo aqui comigo. E antes disso, eu queria te mostrar o que? Olha só essa caminha que está aparecendo aqui do ladinho na sua tela. Sim, essa caminha está disponível no nosso curso online de moda pet, tá? É a caminha e o tapetinho. Você vai aprender o passo a passo, porque as modelagens vão estar disponíveis para os alunos imprimir e já começar a costurar. Esse é só um dos modelos. Tem vários modelos de roupinhas também, tá? Caminha, fazendo sapatinho, de tudo, um pouco, no nosso curso online. Então, não esqueça, acessa o link. Aproveita que ainda está com o precinho, ó, pequenininho, para vir fazer parte do nosso curso online. E vamos... Bom, vamos lá. Olha só o vestidinho. Bem simples. Olha a sainha, separadinha. E aqui temos a renda inglesa de novo. Novamente, vamos utilizar a renda inglesa na barra, tá? Aqui, o top, você vai cortar duas vezes. Os dois de tricolinho. Tanto em cima, quanto embaixo, tá? Então, a parte da saia, somente uma vez. Agora, aqui, olha só, para a manguinha, perceba-se. Essa manguinha, ela é cortada, olha só, quatro vezes do tecido tricolinho estampado de florzinha, tá? E quatro vezes o liso. Na modelagem, tem o piquezinho na lateral, que é onde vamos colocar o trespass da manguinha, tá? Então, são cortadas oito vezes. Quatro lisas e quatro estampadas, tá? Vamos utilizar elástico também. Elástico fininho. E o laço. Você pode fazer o seu laço de o quê? De fita de cetim, tá? Eu vou fazer desse de tecido tricolinho, olha só. E organza, olha só. Você pode fazer também. Perceba que o meu laço é bem exagerado, olha. Minha mão inteira, tá? E vou fazer o quê também? Olha só, a perninha do laço, para colocar. Mas, na modelagem, não tem um laço. Vai ter a modelagem assim, mas você pode colocar de fita, tá bom? Vamos lá, mostrar. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui, olha. Manguinha. É, tricoline e tricoline. Liso estampado, tá? Perceba que aqui tem um pique, olha só. Tem um piquezinho, que é o encontro das duas partes. Tá? Vou colocar direita com direita. Costurar a parte menos curvada. Tá vendo essa onda aqui? Não é para costurar. A parte menos curvada, tá? Costurei. Eu vou pegar. E vou voltar aqui, olha. Presta contando o tecido. Jogo todo para esse lado e jogo o tricoline liso por cima, tá? E o tricoline liso é o furo. Então, eu presto com bem fininho. Pronto. Costurei. Olha só. Já forma, né? Vou pegar assim. Olha só. Encaixa certinho. E vamos fazer para que ele fique unido. Pronto. Vou tirar essa sobrinha. Prontinho. O outro lado. Você faça tudo do mesmo formato. Costurou, costurou. Ótimo. Aí você vai vir aqui, olha. Vai pegar essa parte e jogar por cima dessa, tá? Aqui tem um pique. Aí você joga. Olha só. Só pegar uma parte e jogar por cima. Pique com pique. Tá? Ótimo. Pique certinho. Pronto. Bater do outro lado também. É só você focar onde tem os piques. Pique na parte de cima. Pique na parte de baixo, tá? Olha só o formato que ficou. Abrindo. Tá? Aí vamos pegar aqui, olha. Tá vendo essa parte assim onde tem o encaixe da outra? Pois é. Vamos pegar aqui, olha. Onde está o pique. E vamos fazer aqui. Eu não vou costurar e puxar a linha para franzir, não. Eu já vou franzir junto, tá? Vou fazer assim, olha. Porque eu quero ele bem grosseiro, tá? Pronto. Costurei. Ficou aquele franzido bem grosseirão. Deixa eu tirar essa sobra de linha. Olha só. O formato que fica. Tá vendo? De pãozinho, né? Pronto. Feito isso. Vou vir aqui, olha. Vou pegar a parte da manguinha. Aqui, olha só. Tem um pique na lateralzinha, tá? Que é onde... Bem na curvinha. Por quê? Porque vamos colocar a manguinha. Olha só. A pontinha direita com direita e vamos colocar aqui, ó. Bem no pique. Costurei. Aqui também tem um pique, olha só. Antes de chegar no velcro. Medida do velcro. Antes de chegar no velcro, tem um pique para fazer o quê? Para colocar a manguinha. Aí eu vou vir aqui, ó. O prãozinho mais ainda, minha manguinha. Até chegar lá, tá? Então, vou só apertando ela. Até chegar lá, ó. Tem que a pontinha bater lá em cima do pique, ok? Já só costurei. Vai formar assim, ó. Tá? Agora, vamos para o outro lado também. Coloca aqui, olha, no pique. Coloca a pontinha. Agora, de cima para baixo, né? Aí vamos aqui, ó. Perceba que eu franzi mais aqui. Então, vamos franzi no mesmo formato. Vamos franzir toda essa parte. Até chegar na parte do pique da curva, tá? Aí vem, olha só o formato que ficou, né? As duas manguinhas. Ótimo. Vou vir aqui, ó. Colocar essa por cima, né? E vou costurar. Tem pique aqui na lateral, onde vai ser o começo do quê? Da minha saia. Que é daqui até o outro pique, tá? Então, eu venho aqui, ó. Processo. Vou costurar até toda a volta, até parar no outro pique, ok? Pronto. Agora, vamos fazer o quê? Aqui tem a marcação, onde tem esse pique. Vamos fazer aqui, ó. Aberturinha de um lado. Do outro também, tá vendo? Corta as pontinhas do outro lado. Todas essas pontinhas que você recorta. Depois que recortou, você vai fazer aqui, toda a volta do pescoço. E aqui, onde tem as curvas, tá? E vire a peça. Pronto, olha só. Viramos nossa peça. Olha só, as marquinhas que estão embutidas, tá? Embutidinha, olha só. Faz uma folcinha. Virou nossa peça, você vem traspontando todas, ó. Do pescoço fininho, tá? Pronto, firmei toda a mesma parte do top, certo? Aí, o que que vai acontecer? Vou reservar ela, tá? Porque agora, vamos pra parte da saia. Olha só a parte de dentro. Toda farradinha. Aí, vamos pra saia. A saia, você vai fazer o seguinte. Vai costurar no overlock, na reta. Vai overlockar e vai fazer o próximo. Overlock as laterais, tá? E passa novamente aqui, olha lá, a barrinha na lateral, tá? Passa a barrinha de um lado e do outro também, ok? E... Feito isso, nós vamos colocar elástico. Depois que fizemos as barrinhas de um lado e do outro, tá? Você vai pegar ela, dobra ao meio, dobra novamente ao meio, tá? Porque você vai vir aqui, ó. Você vai fazer um pique ao meio. Tá vendo o que que tá no laterais? O lado do meio, certo? Então, você vai fazer um pique ao meio. Desse pique da lateral, você vem aqui. Pique. E vamos fazer o quê? Um pique ao meio, tá? Temos o quê? Quantos piques? Um, dois. Dois piques, ok? Aqui, não pegou direito. Aqui, eu vou refazer. Pronto. Por quê? Porque vamos aqui, olha só. Vamos pegar. Colar o elástico retinho, na parte do pique. E aqui em cima, tá? Em cima da renda. Não embaixo. Aí você vem aqui e dá uma esticada. Olha só. Uns sete centímetros do pós. Você estica, tá? Estica e costura. Costurou o retrocesso. Parei. Viu? Que eu não fui até lá em cima, né? Porque eu não quero costurar o elástico até o pós, tá? É só pra ter certo ponto. O elástico é fininho. Ou você pode colocar o quê? Pode colocar... É... Latex, tá? Então, vamos aqui para o outro lado. Novamente do mesmo formato. Olha só. Coloca certinho. Vamos aqui. Retrocesso. Baixa a agulha. Dá esticada em sete centímetros. Até certo ponto você dá o retrocesso e sai. Tá? Então... Vai fazer isso até o final. Olha só. O meio também. O meio certinho. Olha o formato que vai ficar a minha saia. Olha. Parece umas curvinhas. Tá vendo? O formato da curva. Depois eu só corto essas linhas, tá? E bem. Vamos aqui. No costo, né? Olha só. Retrocesso. Colgo o ponto para franzir, tá? Parei, hein? De cima menor. De baixo maior, tá? Aí você vai franzir com calma. Puxando a linha de baixo, tá? Agora sim. Vamos pegar a parte do tope. Certo? E vou costurar a minha saia aqui em cima. Tá? Lateral com a lateral, mas certifique-se. E você vai fazer um pique ao meio, né, Luli? Tá? Então, para que? Para centralizar o elástico do meio certinho, tá? Vamos fazer lateral com lateral. Volta o ponto. Fecha aqui a linha, né? Então, vamos lá. Processo. Depois eu corto essa linha. Aí, eu vou organizar aqui, ó. Aí, vamos lá. Olha só. Coloca o elástico do meio. Centraliza o meio certinho, tá? O restante é você franzir aqui, ó. Certo? Por isso que a saia, ela é cortada maior. Porque na hora que você vai colocar o elástico, ela vai diminuir, certo? Então, é por isso que é maior. Aí, para não ter erro, na hora que você for costurando, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai colocar primeiro o elástico do meio e vai medir do pescoço até a barra, tá? Para poder dar certo. Vamos terminar aqui de franzir. Organizar a saia. Eu gosto de jogar o franzido mais para o lado do meio. Para as laterais, deixo pouquíssimo, tá? Para não ficar caindo o tecido para o lado, na hora que o pé te vestir. Olha só. Vamos ver. Que legal que fica, né? Olha o formato. Agora, eu vou o quê? Vou overlockar a cintura. Overlocki, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Na lateralzinha. O que eu vou fazer? Eu vou dando uns... Olha só. Grapeadinho. Para cima. Só uns, dois ou três, tá? Por quê? Porque a lateral não vai ficar grande, entendeu? Então, tem que ficar pequenininha. Parei, hein? Na cintura. Só no latinho, olha só. Porque ela não vai ficar aquela pontona caindo, tá? Aí, vamos ter que pressupontar a cintura. Pressupontou. Parei aqui do outro lado. E vamos novamente. Baixo para cima, né? Olha só. Olha só. Eu não quis colocar elástico. Por quê? Porque se você colocar elástico aqui, na beiradinha, vai ficar aparecendo. Entendeu? Então, é melhor que ela só para o meio. Vai ficar assim. Olha o formato da saia. Que lindo, né? Pois é. Aí, bem. Vamos pegar o seguinte. Colocar aqui, olha. Eu fiz esse laço. Com a organza e o tricolinho. Mas você pode utilizar aqui. Fita de cetim. Faz aqui esse laço bonito e tal. E colocar aqui, tá? Ao meio. Então, vamos aqui, olha só. Já que eu cortei minha fita de cetim. Vou pegar ela. Vou colocar na cintura, tá? Vou dobrar aqui. E vou colocar na cintura. Sempre medindo. Que ela fique por cima do colo certinho, tá? Deixa eu te fixe disso. Parei. Vou cortar. Pronto. O que eu vou fazer? Vou colocar a pontinha para dentro, tá? Deixa eu fazer. Vou pegar a pontinha para dentro. Vou pegar a minha. Vou voltando. E aí, eu vou usar aí, tá? Aqui temos aqui. Nossa coisa. Três. Será assim, né? Aí você vai colocar o quê? Aqui, ó. No meio. Certinho. A nossa fita. O nosso laço. E você pode colocar o quê? Manta de estrais. Nas laterais. Manta de estrais no meio. E pode colocar até botãozinho rosa ou branco, tá? Ao meio, tá? Mas eu já acho que já está bom demais. Olha isso. Coisa linda, né? Espero que todos tenham gostado. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau.